Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da Lenda Viva Crebral. Eu sou o Leandro Kalfa e está no ar mais um Crebral Life. Então se você ainda não apertou o botão em gostei, já aperta o botão em gostei e vamos começar na Assunt Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. O Ush em recém entrevista fala de Crebral, Justin Bieber e o Super Bowl. Veja a seguir. O cantor também falou sobre rumores de briga com o Crebral em entrevista recente. Veja a seguir. Olha só o momento que o Ush fala sobre rumores de briga com o Crebral. Veja a seguir. No dia, Crebral fez um pequeno comentário sobre a performance no Super Bowl. Espero que de verdade esteja tudo bem entre eles. Crebral e o Ush são tão incríveis. E talentosos. Quero ver muito a canção deles juntos. E aí, o que vocês acharam? Ficou bem de verdade? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Não deixe de assistir o novo Música a Vídeo de Crebral. Já está disponível no canal do YouTube dele. Vai lá conferir na Assunt Breezy. Tim Breezy sempre. Os melhores fãs do mundo. Lealdade sempre. Viva! Faça a estreia do novo áudio do Crebral. O 11 em 11. Vamos, Tim Breezy? Vamos! Como é bom ser Tim Breezy? Fã dessa lenda viva chamada Equilibral. É incrível, hein? Outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na Assunt Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Assunt Breezy! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. historicamente, tudo vai dar certo. E tem que ver se mas com você. E aí